É no fim do inverno, no período mais seco do ano, que as flores do IP desbrocham em várias regiões do país e também aqui na nossa região, na região centro-oeste. Mas aqui em Três Lagoas já é possível ver o colorido em meio a verde das matas e em cada esquina da cidade, transformando e deixando ainda mais exuberante o cenário treslagoense. Vamos acompanhar a reportagem. O professor de Biologia com especialização na área de Botânica da UFMS, Climbier Ferreira, explicou sobre esse período de temporada dos IPs. Então, aqui no Brasil nós temos diversas espécies nativas de IP. Então temos IP branco, vários IPs amarelos e vários IPs rosas ou roxos. Então agora, a maioria dos IPs, na verdade, eles florescem de julho até mais ou menos o mês de outubro, novembro. Porém, tem alguns IPs que realmente, naturalmente, tem a florada antecipada, começando a partir de maio. Que são esses IP rosas? É, sim. Principalmente algumas dessas espécies de IP rosas, né? Desses que as inflorescentes parecem umas grandes bolas, assim, de flores, realmente começam a florescer um pouco mais cedo que os outros. E mesmo que essas flores apareçam anualmente, não há como não se animar e fazer uma foto para registrar o momento. Segundo o professor da UFMS, essa é uma árvore nativa do cerrado e se adapta bem ao clima do centro-oeste. Todas essas espécies de IP que a gente vê, naturalmente, assim, na cidade, na arborização urbana, são espécies realmente nativas do Brasil. Então, por conta disso, muitas delas são realmente espécies do cerrado e são bem adaptadas para o clima da cidade, da região. Então, são espécies interessantes, realmente, da gente ter florido, né? Durante o ano, boa parte do ano e de ter plantado na frente de casa. O maior problema dos IPs, como a arborização urbana, é que parte do ano ele perde as folhas, então não vai ter a sombra ali na frente de casa o ano todo. É mais um período de beleza mesmo, né? É, então, um ano você conta com a sombra, uma parte do ano você conta com a sombra e uma parte do ano você vai contar com aquela floração que realmente enche os olhos da gente. Por ser uma planta que se adapta bem ao clima da região, o professor da UFMS explica que é recomendado o plantio nos quintais também, já que a raiz não prejudica o imóvel. A maioria das espécies de IP, assim, as raízes em si não dão problemas como espécies, por exemplo, de figueiras, que costumam dar problema de encanamento, de quebrar calçada. Os IPs, tradicionalmente, não têm esse problema. Então, nessa questão, não é um problema. O maior problema, talvez, seja se tiver fiação próxima, então vai ter que fazer uma poda controlada ali, não afetando muito a planta, mas podendo desviar ela dos fios. Climbiê ressalta que Três Lagoas é uma cidade que tem boa arborização e que os IPs poderiam ser boa opção para o poder público investir mais no plantio nas vias públicas. Ah, eu acho que com certeza das opções que a gente tem comumente plantadas, o IP é das melhores, porque é realmente adaptado ao clima da região. Enquanto, muitas vezes, a gente tem plantas como o Flamboiã, que não é nativa do Brasil, ou, às vezes, a Munguba, que não é nativa do Cerrado. Então, tem árvores que são plantadas na cidade e não são nativas da região. Então, entre elas, eu prefiro que plante o IP, que realmente é adaptado ao clima da cidade. Então, vamos lá.